Bom, então um dos gunas mais problemáticos que existe é SÁ SNÉRA SÁ SNÉRA SÁ significa adjunto, que nem adjunto adverbial, ok? Adjunto significa do tipo assim Se você pega uma macarronada, ok? E você joga azeite por cima Isso é SÁ SNÉRA Ele é de alguma forma acrescido Ok? Do ponto de vista da nossa cultura brasileira Eu não sei se vocês já fizeram churrasco Mas durante a minha infância eu acendi a lareira várias vezes A fogueira, né? A churrasqueira E aí existem alguns passos importantes para fazer uma churrasqueira ficar boa Para fazer churrasco Primeiro é você pegar um pão, um jornal e etc E jogar álcool ali ou qualquer coisa que seja E incendiar o negócio Cuidado para a cabeça não estar na frente Aquilo tem uma explosão Mas aquele álcool, ele vai ser consumido muito rápido Certo? Ele não vai, atenção Atenção Estabilizar A chama Ok? E tem uma regra Que é a regra do SÁ SNÉRA Que é Você precisa botar a linguiça Antes de botar as outras carnes E você precisa furar a linguiça Antes de botar a linguiça Por quê? A linguiça, ela vai derreter gordura E vai criar uma certa gotejamento paulatino de gordura no carvão Para que aquele carvão se torne uma chama Um calor estável Ou seja Quando você tem uma coisa muito seca queimando Ela tem uma tendência a queimar de uma maneira muito apressada Quando você consegue botar um certo material combustível Que tem uma resistência a queimar Isso faz com que você gere calor Mas esse calor, ele seja de alguma maneira transmitido Por um meio que freia essa propagação de calor E faz com que crie um ambiente onde o ar fica mais quente E você não está cozinhando o churrasco com a chama Você está cozinhando o churrasco com uma Com um lugar, com uma pressão Com calor ali intenso De brasa Só que a brasa, qual é o problema da brasa? A brasa, ela Fica com cinza muito fácil Então é esse mecanismo de criar um Chão de fogo E uma gota de óleo Que faz com que o churrasco Eu possa ficar cozinhando durante várias horas Então primeiro observa Que é uma medida precisa Não adianta você pegar uma quantidade de óleo Tem um vídeo lá do Agni E da fogueira, etc Que a gente fala um pouco disso Mas você tem que gotejar Você tem que pingar Óleo numa quantidade suficiente Que ele cresça o fogo Sem que ele destrua o fogo Ok? Então o Sasnerra Ele não é um pouco untuoso De novo O Sasnerra ele não é um pouco untuoso Terceira vez para afirmar O Sasnerra não é um pouco untuoso O Sasnerra é Uma forma De garantir um calor confiável Onde um pouco de óleo É adjuntado ao processo Isso do ponto de vista da chama Ok? Agora do ponto de vista Do pita Do ponto de vista mais Digamos assim De personalidade, etc e tal Essa gona vai ter a característica De fazer que no meio da ação Exista lubrificação Então existe esforço E capacidade de lubrificar o esforço Para que ele não destrua O que tem que ser feito o esforço Então na hora que a gente estava fazendo o mantra Teve uma hora que a bike estava no downhill Como é que foi? Aí teve uma hora lá Teve uma hora que a bike desceu O downhill e etc e tal E essa hora o amortecedor estava lá Frenético e etc e tal Veja bem Isso daqui não é uma noção Do tipo Lubrificado como uma coisa É uma... Levando porrada Sabe? Parei de Dakar Parei de Dakar e Sasnerra Ok? Que você ao mesmo tempo está acelerando E dando porrada no negócio O grau de tensão no sistema É diferente se você for Passando, chacoalhando E o negócio está ali Mas não Você está acelerando Você está competindo Ok? Então essa característica do Sasnerra Por exemplo Ela aparece muito Quando a pessoa está dirigindo na estrada Aí começa a vir um outro Aí você meio que fica competindo Com o cara que está... O espírito adora fazer isso Tem essa noção de uma ação e uma tração e um atrito e algum impacto e uma capacidade de fechar essa conta A mesma forma como fechar a conta da linguiça no churrasco Tem uma certa precisão Tem uma certa maestria O pita é essa... Atenção, atenção, atenção Engenhosidade De fazer com que as coisas arranjem ferramentas Para fechar a conta Se você convive com o pita Você pode ter certeza Que se não tiver um problema Ele vai às vezes quebrar o telhado Para, digamos assim Arranjar um negócio Para botar ali no negócio Que você precisa resolver E depois ele vai ver como é que ele vai consertar o telhado Mas ele vai falar Aquilo que eu preciso está lá na puta que pariu Eu vou lá buscar E depois eu vejo como é que eu resolvo O problema que eu criei Para resolver esse problema Ok? Então, essa característica do Sazner Muitas vezes ela meio que atropela O sistema Ao redor Ele está pouco se furando Na situação ao redor Porque ele está focado em manter aquela chama viva Se você vai pegar o guia da esposa Que ela fez E que ela não sei o que E que ela levou E que ela era para usar uma gota Ele vai olhar aqui E ele vai falar assim Olha É guia É o que eu preciso agora E é o que eu vou fazer Ok? Por isso que pita, digamos É abusado É não sei o que Até porque ele é desenhado Para ter uma visão Do tipo Tem um problema A única coisa que eu preciso fazer na minha vida É resolver esse problema E depois eu vou ter outro problema E aí eu vou resolver outro problema Então, da mesma forma Como a gente vai ver depois Outras características do pita De ser expansivo, etc Aqui Essa noção de engenhosidade E um pouco do tipo Botão do F Para resolver aquilo dali Ele tem que apertar aquele botão do F Ele nem viu que ele apertou o botão do F Ele só vai ser informado Depois ele vai falar Nossa, nem percebi Que eu estava fazendo isso Foi mal Ok? Então, esse Sazner É esse ponto De fazer com que a máquina Não arrebente no meio da tensão Ok? Isso é uma característica Que você vê com muita facilidade Em pessoas pitas Não todas as pessoas pitas Têm isso muito proeminente Ok? Mas esse é um certo Cientista maluco Um certo Inspetor bugiganga James Bond Ok? Sabe? MacGyver Todas essas pessoas Que tem essa Digamos assim Essa capacidade De tipo Resolver uma situação De uma forma inesperada Inesperada Ganham o título Que todo mundo fala Ah, aquela pessoa Ela é uma pessoa Não só destra Ok? Não só habilidosa Ela é cunning Ela consegue Arranjar uma maneira De fechar um problema De uma forma Onde de alguma maneira Ele talvez esteja roubando Por exemplo Duryodhana Tem essa característica Bastante no Mahabharata O tio dele O Shakuni também E se a gente queimar A casa de palha A casa de cera A casa de que seja Ali é um bom exemplo Porque aquilo é essas negras Então assim Existe a dimensão oleosa Dessa questão Ok? Que envolve O exemplo Que a gente estava falando Do churrasco Mas existe O princípio abstrato Que A gente pode aprender A observar Junto dessa característica Ok? Isso também Daqui a pouco a gente vai ver A rara e vir rara De alimentação Em rotina E etc E tal Mas por exemplo Só para pegar Aquilo que a gente falou No início da refeição Ó Do vídeo Se você é uma pessoa Italiana E sempre quando termina De fazer o macarrão Você acrescenta Aquele óleo por cima Isso vai fazer Com que você fique Lá em Nápoles Meio que digamos assim Malandro Malandro também É uma palavra Dentro do Sarsenho Ok? Porque é sempre Essa noção Do tipo assim Eu tenho um problema Que eu vou pegar Alguma coisa de fora Seja ela legal Ou ilegal Seja ela válida Ou não válida Seja ela correta Ou o que seja Para resolver Esse problema Ok? Então Quando a gente Está falando de pita O que a gente Precisa saber Do ponto de vista De perturbação Isso está na meditação Também Que a gente A maioria da gente Fez antes da sessão Do ponto de vista Climático O Sarsenho Tem esse lugar Peguento Ok? Então vocês já viram A gente já traduziu Sarsenho Como O óleo A gordura da linguiça Como o Aspecto que aguenta Atenção ali No processo Do downhill E agora A gente está chegando Nesse aspecto Abafado Do pita Ok? Esse lugar Onde você sua E Você transpira E não Evapora Isso também É uma característica Do Sarsenho Que envolve Essa noção De fazer Uma lubrificação Fina Que é Como se você Estivesse Untuando O tabuleiro Da tua pele Ok? Então por exemplo Essa regata Daqui Essa regata Ela tem Teoricamente Uma mãe Eu sou forte Aqui E aí Muitas vezes O que eu faço? Eu puxo A regata Aqui pra cima Porque essa foi A melhor que a gente Consiga comprar A próxima Eu vou fazer Com a costureira De forma Onde essa parte Daqui de trás As minhas costas Ela fique mais exposta Porque aqui no meio Onde eu estou Botando a mão agora Fica um negócio Nojento Peguento Socorro Tirei-me daqui Sabe? Se essa A próxima regata A gente vai fazer direito Mas assim Se essa regata Fosse feita Pra pita Toda essa parte aqui Do meio Das costas Que a Mária Vem pita Que fica com essa Umidade Troxa Pra não usar Um palavrão Meio que um avental Etc Essa parte daqui Tem que ficar exposta Porque é a parte Onde está o coração E fica sempre Essa umidade Etc Axila Aqui atrás Do braço Às vezes É a pessoa que usa jeans Atrás do joelho Todas essas áreas Onde o corpo Evacua calor Ou tem uma tendência A querer evacuar calor Por ali Por isso que pita Fica de braço aberto Fica de perna aberta Porque virilha Também evacua calor Né? Evacua na palavra certa Que seja Mas entenda que Esse aspecto De se sentir Peguento Também está dentro Desse campo semântico Do sasner Ok? E aquela situação Da sauna Vapor É muito próximo Do ponto de vista Efetivo Do aspecto Do sasner O que o sasner Ele ajuda? Ele ajuda a pessoa A ter um pouco mais de O ácido Também tem a ver Com o sasner Ajuda a pessoa A ter um pouco mais De engajamento Com o que ele está fazendo Não desistir No primeiro obstáculo Fazer com que Tipo Tenha um problema Ou eu vou quebrar Ou eu vou dar uma volta Ou eu vou cavar um buraco Por baixo Esse espírito Do tipo assim Missão dada Missão cumprida Zero meio É um espírito Sasner Da coisa Ok? E muitas vezes A pessoa Vata Vai precisar Um pouco Desse aspecto Porque ela tende A querer Se soltar Da situação E não encarar Os problemas Etc O capa Muitas vezes Vai tender A entubar E o sasner Não vai funcionar Tanto Só para a gente Fechar No link Que eu mandei Para vocês Tem uma discussão Que o sushruta Diz que o pita Não é sasner Ele é rauksha Porque o sushruta Ele diz que o pita É formado só de agne E não é formado De agne E jala Ok? Então do ponto de vista Do que a gente Está dizendo aqui A gente acha o sushruta Nesse aspecto errado Ok? Vocês vão ver muitos livros De falar Ah, na verdade Nunca nem o tcharak Nem o sushruta Está errado Está todo mundo certo sempre Você que, digamos Não está entendendo direito Ok Para a gente A gente não tem Nenhum, digamos assim Obrigação De fazer com que Todo mundo esteja certo O tempo todo Olhar e falar Essa parte daqui Eu acho que Esse daqui está Válido Essa parte daqui Eu acho que Esse daqui está válido Isso não tira o mérito Desses grandes Sábios e etc Tá? Mas Ressaltando que Essa característica Do sasnerra Para quem Quiser ler Mais aprofundadamente Ela não é uma guna Tem outras Que não são Não é uma guna Unívoca Entre todos Os textos clássicos E etc Ok? Deixa eu ver aqui O comentário Só que É uma habilidade Tosca Já que não considera As consequências Certo Não, às vezes Não é ruim Isso não Às vezes Tipo A pessoa não pensar Ajudou as pessoas Se salvarem Porque tipo O cara fez aquilo E sabe É um negócio Meio que instintivo Mas muitas vezes É tamásico Assim Ok? Às vezes a pessoa Tipo Nem viu como Que aquilo aconteceu Só digamos assim Conseguiu Fazer aquilo sem pensar E aquilo salvou a pátria Ok? Então Esse sasnerra Ele é um pensamento Meio do tipo assim Olha É foco no problema E o resto Que se aguente Se ajuste E etc Ok? Então o pessoal Que está assistindo No Youtube Aguardamos vocês Na próxima turma Do Ashwini Capítulo 1 Namastê Vamos às perguntas Aqui Deixa eu só dar um pause Na gravação Tchau